Música Ai que delícia! Gegê, eu amo você! Olha, e é com muita expectativa que eu quero receber essa minha convidada de hoje. Ela é um exemplo de amor pela profissão, tem a arte na alma e na pele. Já foi beata, rica falida, palpa toda obra e eu tô falando de uma lenda da nossa televisão brasileira. Diva do teatro, TV e cinema, a única, Lília Cabral! É muito mulher, disposição, não é pera doce! Com esse look! Maravilhosa! Olha que satisfação te receber aqui! Eu tô muito feliz de estar aqui, Jojo! Você não imagina. Eu tô fingindo costume. Você tá nervosa? Eu também tô, tá? Que graça. Olá, olá. Linda. O Brasil te acompanha praticamente a vida, né? Como foi a sua infância? Olha, eu não me lembro, assim, da época que eu podia ser criança como eu queria ser. Porque eu tinha tantos problemas na minha família, de repressão, que eu não era uma criança divertida. Eu tinha meia hora pra brincar na rua. Imagina meia hora pra brincar na rua. Se eu descia três horas da tarde, às três e meia eu tinha que subir. Então imagina o que é pra uma criança subir enquanto todas ficavam brincando na rua. Então não era bom. E como foi, como começou a atuação na sua vida? Como foi? A minha atuação, minha mãe trabalhava com o meu pai e me deixava sozinha em casa. Eu tinha ainda, acho que eu tinha uma diarista, assim, que cuidava da casa, mas ia embora cedo. E minha mãe tinha um hobby lindo, assim, azul, de renda, bem, um hobby bem português. E um sapato de salto alto. Eu não via a hora que essa funcionária saísse de casa pra eu correr no quarto e botar esse hobby, porque eu escutava muito rádio. E eu ficava imaginando. Aí depois que eu escutava as novelas, eu ficava falando. Eu contava a história pra mim mesma e começava a criar com aquele hobby. Aí minha mãe chegava às 5h30, 5h15, eu tava tirando o hobby e o sapato. E eu achava aquela oportunidade de botar o hobby e botar o sapato maravilhosa. E com isso... Era o momento que você estava livre, né? Livre, completamente. Era isso. E foi assim que começou a minha vontade. É uma pena, eu fico pensando, é uma pena que nem meu pai nem minha mãe estejam vivos ou tenham visto esse caminho que eu escolhi. Uma pena que não tenham visto também a neta que agora tá comigo na peça. E é tão bonito de ver, né? Mesmo que seja mãe e filha, mas somos duas atrizes. É uma pena que eles não tenham visto. Mas como eu tenho muita fé que eles estão lá no céu e de alguma maneira estão nos protegendo, já que não protegeram tanto embaixo por não saber, né? Por desconhecimento. Mas eu tenho certeza que eles estão protegendo lá em cima. E teve uma coisa que encantou o Brasil. Foi a sua amizade com a Nani People. E essa amizade segue firme, forte? Nossa senhora, eu não sei. Não sei viver sem Nani People, imagina. Olha como são as coisas, né? Eu sempre via na televisão, via na programa da Hebe. Quando surgiu esse personagem, eu fui a primeira a dizer, tem esse personagem no Sétimo Guardião, tem que ser da Nani People. Tem que ser da Nani People. Sétimo Guardião foi maravilhoso. Não existe outra pessoa pra fazer esse personagem. E no fim, acabou sendo ela. Ela criou, assim, fala de uma forma a meu respeito, que lógico, eu fico lisonjeada porque eu posso, tenho certeza que de alguma maneira, posso ter contribuído sim. E contribuiu. Ela deixou um bocadinho pra você. Ah, não acredito. Traz pra cá a produção. Olá, eu sou Nani People. E claro que eu não poderia deixar de estar aqui. Ali, na verdade, me incentivou a ir pra São Paulo estudar teatro, que eu a vi em cena em 1983, em Feliz Ano Velho, no Teatro Augusto, em São Paulo. E quando eu vi essa mulher em cena, eu tive a certeza que eu tinha que sair de Minas Gerais e ir pra São Paulo pra tentar EAD. Eu não consegui entrar na EAD, Escola de Arte Dramática, onde eu fiz Macunaíma, fiz extensão universitária na Unicamp, e durante 30 anos eu segui os passos, os ensinamentos, os caminhos que ela trilhou, sempre admirando-a, assistindo-a, quietinha na plateia, tendo-a como minha grande musa inspiradora. O mundo girou e eis que 30 anos depois fui convidada, fui chamada pra fazer um teste na Rede Globo e que qual foi a minha surpresa que eu descobri que o personagem era com Lilia Cabral, que realmente mudou a minha vida e fez com que o sonho acontecesse e transformasse realidade. Eu espero estar um dia à altura dos ensinamentos que essa grande mulher tem na minha vida. Estou muito contente de poder estar aqui, essa hora da madrugada, chegando de show, pra poder dizer o quanto que eu a amo, o quanto que eu gosto dela e o quanto ela é importante na minha formação de vida e profissional. Te amo! Para mim, ela foi fundamental nessa novela, fundamental ter conhecido a Nani. Ela é guerreira, batalhadora há muitos anos, conseguiu tanta coisa através do trabalho dela. Eu acho que é uma pessoa que é uma pessoa que é uma pessoa que não mede esforços pra ajudar quem quer que seja. Uma atriz, você sente, ela tá ali, você sabe que ela é uma atriz. Divide a cena com você com generosidade também. Então, acho que não posso, ela, toda peça, ela fica falando de mim. Eu já falei que eu vou cobrar royalties, né? Porque ela fala, já mandei parar de falar. Nani, um beijo pra você com muito amor. Obrigada pelo carinho. Li!